Yes sir, I am strong I'm a D-Fleezy, Deus tá na beira Não vão subir, airpoint Yeah, D-Fleezy I'm a D-Fleezy, o nigga da Young Con Sente o meu fogo na usa, a marca da Vila, vamos, são King Fong Adoro a marca da Gucci, Pulse nigga, só um terror Luzana é um protetor, não somos picô Eu tô depois de aspecto de estar a baula, eu tô a rolling Sente o meu tom, não é bicapidão Mostro no sucesso, eu não tô no progresso Um rádio sempre a escrever, não paro é de rouber Terei de esmadecer, o teu rap tem de lhecer Não paro de aquecer, sou tipo o tipo do flow Sente o meu flow, nós adoramos namoramos De fazer freestyle, sou o dicionário desse flow E eu não sou otário, sou mais frio tipo uma esleira Diz-se ser quento até refeja na maneira Não fui pra brincar, nem fui pra desmudar Mas sim, fui pra brilhar Sou como dragger, ninguém é a Young Son, não vai parar Mesmo que me matar, tua rima no caixão Bitch, hã? 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 Tô ficando na baby Um rap é tão caro, que pode destacar Se tu não vejas porque tu sabes que eu rompo Qualquer reira é só danisco Mesmo assim, quer nem bife comigo Mas ainda vestem zara, vejam só meu atalho Meu corpo cheio de tinta, tipo um drag que vestiu a chita Mesmo até com rola no meu bufo Não controlo o uso e da forças damas Eu me strong, in build, no meu bem Sou Rashidi, não sou kid, boy ou man Também sou west, mas não gang Big love, fuck nigga, choco mano Vejo seu marriba e mocega led a job é de ferida Apochizi, nigga, quem não leva Tô me escreva, observa Lente, leve, só tem tipo erva Tô teo válido porque vi da selva, nigga Apochizi Apochizi